Se você quer aprender 5 dicas extremamente poderosas que vão alavancar os seus resultados operando pullback na corretora Ebinex Esse vídeo aqui, ele é 100% pra você Que eu vou te passar 5 dicas poderosas que vão melhorar a performance dos seus resultados operando pullback Ou seja, você vai aumentar a quantidade de vitórias e diminuir a quantidade de derrotas Sabe o que isso significa? Eu sei o que significa Significa dinheiro no seu bolso Mais dinheiro, mais resultado, mais assertividade Então, seja muito bem-vindo Antes desse vídeo começar, já clica aqui embaixo no botão de se inscrever no canal E bora pro conteúdo, vamos lá Bom pessoal, todo mundo já sabe como que funciona o básico do pullback Nós temos lá regiões de resistências Que são as regiões que atuam as forças vendedoras do preço Então o preço bate na região de resistência, cai Aí ele bate numa região de suporte e sobe Bate na resistência e cai Bate no suporte e sobe E aí o preço vai ficar nesse vai e vem infinito? Não Uma hora ele vai romper uma dessas regiões Seja a região de resistência ou seja a região de suporte Porém, quando ele rompe uma dessas regiões Vamos supor que ele rompe a região da resistência Então o preço vem aqui e o preço faz isso aqui Rompeu a região da resistência com uma vela vermelha Com uma vela verde O que é que vai acontecer agora com essa região de resistência? Ela para de se tornar uma região de força vendedora E agora se torna uma região de força compradora Ou seja, quando o preço tocar nesta região Nós iremos efetuar uma operação de compra Bom, esse aqui é o básico que todo mundo já sabe Sobre pullback e throwback Esse aqui é o simples Se você seguir essas 5 dicas que eu vou te passar agora O resultado vai ser surreal Então olha só A primeira dica é você verificar a tendência anterior O gráfico pessoal, ele já vinha antes de uma tendência Seja ela de baixa, então o preço caiu bastante Aí ele montou região de resistência e de suporte Ou uma anterior de alta Que ele já vinha e depois ele formou região de suporte e de resistência O que fazer nesses dois casos? Bom, quando nós temos aqui uma tendência anterior de baixa Que é o caso aqui desse exemplo Uma tendência anterior de baixa A gente já espera que o preço rompa a região do suporte Quando o preço rompe a região do suporte A taxa de acerto de você pegar um pullback de baixa Vai ser muito maior do que por exemplo Você tentar pegar uma operação aqui em cima de alta Então sempre verifique a tendência anterior A dica número 2 é tome cuidado com regiões extremas O que isso significa? Vamos lá Vamos supor que você está olhando para um gráfico E ele está mais ou menos assim Ele está subindo, beleza Aí ele forma aqui Região de suporte Região de resistência Muito legal, muito top E aí ele tem essa regiãozinha aqui Olha lá, suporte e resistência E aí o preço, ele faz esse movimento Ele vem e rompe essa resistência E você fala Opa, vou entrar agora comprado aqui Para que ele está nesse movimento E poder ganhar dinheiro nesse throwback Que seria o pullback de alta Porém, na prática Você pega a operação de compra E o preço, ele desaba E você fala assim Opa, o que será que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito aqui para evitar esse loss? E aí eu te digo Muitas pessoas não olham isso que eu vou te mostrar agora Vamos supor que aqui, na verdade Foi um terceiro toque de uma zona muito mais extrema Por exemplo aqui Então olha só O preço, ele fez uma região de resistência menor Dentro de uma resistência maior Que no caso seria essa aqui E aí ele fez aqui o que foi o terceiro toque dessa região Então normalmente, pessoal O preço vai pegar essas regiões extremas E vai afundar Então, pô, pegando uma resistência extrema O preço aqui afundou O preço aqui, por exemplo Ele afundou Porque ele pegou nesse terceiro toque aqui Primeiro toque, segundo toque Interagiu com o terceiro toque E caiu Então quando você vai pegar uma operação Numa região de resistência de suporte Tenta dar um zoom para trás do gráfico E tentar ver se esse preço não interagiu Com nenhuma região extrema A terceira dica, ela é muito importante Cuidado com os padrões de velas Tem dois padrões que eu quero que você comece a prestar atenção Antes de você pegar um pullback ou throwback Que são os martelos e os engolfos Esse aqui é o padrão martelo Independente se ele é verde ou vermelho Esse carinha aqui é o martelo Esse carinha aqui, ele indica pra gente reversão Principalmente quando nós temos uma tendência de baixa Para uma tendência de alta Agora, quando nós temos uma tendência de alta Para baixa Nós temos que tomar cuidado com esse carinha aqui Que é a estrela cadente Que seria mais ou menos o martelo virado pra baixo No topo Olha só Estrela cadente Esses carinhas aqui Eles são padrões de velas muito poderosos Para reversão O martelo pra alta pra baixa E a estrela cadente da alta pra baixa Tá bom? O que isso significa na prática, Bruno? Na prática significa que se você tem uma região como essa aqui De suporte e resistência E o preço rompe a região da resistência Por mais que esteja tudo ok com os filtros Com as dicas O preço Ele esteja Numa tendência anterior De alta E etc Se antes de tocar no pullback De fato O preço faz uma vela Estrela cadente Que seria essa aqui Corpo pequeno Pavio grande pra cima Muito provavelmente O preço vai voltar Pra dentro Desta região De resistência Certo? E não vai respeitar O throwback Da mesma forma Que seria aqui embaixo Se ele rompesse para baixo E fizesse aqui Um martelinho Aqui E jogasse o preço Para cima Esse padrão de vela Vai atrapalhar O seu operacional Tome muito cuidado com ele Tem também o outro padrão Que seriam os engolfos Então quando o preço Está caindo E rompe a região do suporte Você tem que tomar cuidado Com esse padrão aqui Que é uma vela vermelha Seguido por uma vela verde Que vai ultrapassar O tamanho Da vela anterior Esse padrão aqui É conhecido como Engolfo de alta É mais ou menos O mesmo esquema Do martelo Toma muito cuidado Com ele Quando você for operar Na região do suporte Já esse padrão aqui É o engolfo de baixa Você também tem que tomar Muito cuidado com ele Quando ele aparece Após o preço Romper uma região De resistência Porque ele tende a reverter O preço de alta Pra baixa agora Agora pra mostrar pra vocês A quarta dica Eu estou aqui na tela Da corretora Ebnex Que é a corretora Que eu estou utilizando Pra operar E se você ainda não tem A sua conta criada Na corretora Ebnex É só você apontar A sua câmera Pra esse QR Code Que está aparecendo Aqui na tela Ou clicar no link Da descrição Desse vídeo Pra poder abrir A sua conta E pessoal Aqui na corretora Ebnex Acontece uma coisa Que é uma vantagem Muito grande Que na corretora Ebnex A gente não opera Por taxa Quer ver? Eu vou colocar na conta demo Pra vocês poderem ver Como é que funciona Na prática Se você nunca operou Na corretora Ebnex É mais ou menos assim Eu vou fazer aqui Uma operação De venda Então olha só Vou entrar aqui Com 10 dólares Obviamente Vou usar a conta demo Porque eu não quero arriscar Meu dinheiro Fazer uma operação Aleatória né Aqui no Bitcoin Olha só Fiz operação de 10 dólares Tá vendo que ele não Marcou nenhuma taxa Tipo assim Ele não marcou Que eu entrei Ah, entrei aqui Ou eu entrei aqui Não, por quê? Porque na Ebnex A gente opera Com a cor das velas Então por exemplo Eu fiz uma venda Se a próxima vela De um minuto For uma vela vermelha Eu vou ganhar A minha operação Isso tem uma vantagem Muito grande Pra quem for operar Pullback Olha lá Minha operação está aberta Aqui de 10 dólares Se caso eu acertasse a operação Eu vou receber aqui 90% do payout Top demais Olha lá Tá caindo Não vou ganhar dinheiro Quer dizer Não vou ganhar dinheiro Tá na conta demo né Enfim Deveria ter operado Na conta real mesmo Mas vamos lá Por que que isso pessoal É uma vantagem Pra gente Tá vendo que atrás Eu tinha uma região De resistência Certo? Um toque aqui Dois toques aqui Terceiro toque Ela rompeu E aqui na frente Ela fez o pullback Imagina só Se a gente tivesse operando Em qualquer outra corretora Como que a gente Faria a operação Essa vela verde Aqui ó Ela seria na verdade Uma vela Aqui ó Deixa eu desenhar Aqui em cima Pra vocês poderem entender O que eu tô falando Ó Ó Essa vela aqui Seria uma vela vermelha Ela desceu 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 E aí a gente faria a operação Se fosse numa corretora normal A gente teria que esperar Bater na taxa E clicar No momento exato Mas aqui na Ebenex Não Por quê? Porque essa vela Veio Desceu 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 Até aqui Depois começou a voltar 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 E quando ela tava quase finalizando Ela já fez esse padrão aqui ó Um baita pavio de rejeição E aí sim a gente poderia pegar a operação de compra E a gente ganharia Nessa vela da frente aqui ó Dizendo que seria uma operação de compra E a gente ganharia nessa operação aqui Ou seja Esse negócio de você poder operar A cor da vela É muito importante Porque pô Tocou na região Agora eu posso esperar a vela Se movimentar Pra eu poder entender O que é que ela tá dizendo Pra mim Normalmente pessoal Quando nós temos uma vela muito cheia né Uma vela assim Quer dizer Continuação de movimento Agora Quando nós temos uma vela Que retrai bastante E deixa Bastante pavio pra baixo Por exemplo Eu sei que esse pavio pra baixo Indica muita compra Ou seja Essa é uma vela que tem intenção de que? Uma intenção de alta Né Então isso é muito importante Para as nossas operações Agora A última dica Pra você poder arregaçar Operando pullback E throwback É o seguinte Quando você for verificar Uma região Que foi rompida Pra operar o pullback Verifique A vela de rompimento Tá Normalmente Uma vela que rompe a região O que que significa Um rompimento forte? Significa Um rompimento Pessoal Com mais da metade Do candle Pra fora da região Então por exemplo Aqui ó Vamos supor que aqui Nós tínhamos a região De suporte e resistência Aqui dentro E aí o preço rompeu assim Tá vendo que mais da metade Do candle Que é mais ou menos Aqui tá Pra fora da região Isso é um rompimento legal Um rompimento eficiente Agora se fosse um rompimento Por exemplo Assim Seria um rompimento fraco Ou por exemplo Um rompimento assim Seria um rompimento fraco Sempre busque por regiões Que tem um rompimento efetivo Um rompimento legal Com velas Grandes Essas velas Não podem ter muito Pavio superior Tá no caso aqui Da região de resistência Não pode ter muito Pavio superior Tem que ser uma vela Com pouquíssimo pavio Ou quase nada Assim Assim Agora se for assim Cara Isso aqui já é rejeição Pô O pavio do mesmo tamanho Do corpo do candle Já é rejeição Ou maior Já é rejeição Então tome cuidado Você aplicando Essas cinco dicas Você vai conseguir Melhorar Muito O resultado Das suas operações Nas opções binárias Dentro da corretora Ebinex Pessoal Espero que vocês Tenham curtido muito Esse vídeo Que tenha agregado No conhecimento de vocês E se você gostou Não esquece De se inscrever no canal Deixar o seu like Aqui embaixo E tamo junto